Aos pais e mães, guias... Os guias ensinam a respeito do local onde os espíritos desencarnados se encontram no plano espiritual. Existem colônias que abrigam. Aí a gente tem que abrir um parêntese muito grande, tá? Que eu percebo, volto a falar do que eu falo sempre que a gente está falando em, por exemplo, experiências fora do corpo. Cada um tem uma percepção daquilo que consegue alcançar. E aqui há algo importante da gente observar. Só um pouquinho que eu tenho... Só um pouquinho. Os cachorros estão latidos, não vai dar para responder. E aqui, então, é assim, ó. Vamos lá. Sobre os locais onde os desencarnados se encontram fora do corpo. Se existem colônias que abrigam. Eu te diria sim. Existem sim. Mas é um pouco diferente desse conceito que a gente tem, por exemplo, das colônias espirituais, das literaturas e obras do espiritismo, por exemplo. Como o próprio Nosso Lar, né? Que a gente vê muita gente falando. E aí é uma questão que, inclusive, as próprias literaturas atuais de Umbanda estão um pouco tendenciosas para ter algo, sempre construir algo muito próximo disso. Porque eles acharam bonito e acharam que se justifica isso, né? Embora eu... Lamento, lamento. Embora acho lindo. Eu mesmo, eu mesmo acho lindo. Gosto do livro Nosso Lar. Eu gosto do filme Nosso Lar, mesmo sabendo que é fantasioso. Eu gosto, mas assim, ó. Lamento muito, gente. O Nosso Lar, ele é baseado em outras literaturas. Então, uma hora eu venho falar disso para vocês, inclusive, há muitas similaridades com outras literaturas que nada tem a ver com o espiritismo. Então, esse exemplo do próprio Nosso Lar, ele tem um pouco de interferência do médium, tá? Desculpa, mas é um pouquinho de verdade, tá? De uma hora eu entro e me aprofundo um pouco mais nesse tema. Vou estudar um pouquinho mais e trago o material aqui para vocês. Mas aqui é o seguinte, a questão dos espíritos que estão ligados à egrégora de Umbanda, por exemplo, é mais energia, é mais a questão energética, vínculo energético. Aí se dá o próprio exemplo de Aruanda. Aruanda é uma cidade no astral, é uma cidade no astral que os espíritos afins à Umbanda se encontram. Normalmente, normalmente, a maioria dos irmãos que desencarnam, que são bandistas de fé, de crença, eles são direcionados a essa cidade de Aruanda, onde ela tem locais onde esses irmãos são recebidos. Aí também tem outros locais, o próprio Forte de Humaitá, ele representa um local de resistência que está colocado no ambiente de astral, mas numa posição estratégica, inclusive para a defesa do próprio Aruanda. Então, o próprio Forte de Humaitá, ele existe também na espiritualidade. Aí a gente tem que entender o seguinte, eu vou dar exemplo do tio Chico, por exemplo. Eu conheço determinados locais onde ele se coloca, onde ele mora na espiritualidade, que segundo informações de outros guias, aquele local é Aruanda. Mas nada tem a ver com o que eu leio aí nas literaturas. O tio Chico mora, por exemplo, num local onde é uma casa na beira da praia, né? Na beira da praia, várias casas, assim como aquelas casas antigas de pescador, né? Na beira da praia e é lá que ele mora, que ele não tem nada de diferente, uma casinha de pau a pique com telhado de folha e é lá que ele mora na espiritualidade. E o caboclo já me falou que aquele local é Aruanda, né? Assim como já vi locais lá, por exemplo, que são verdadeiros... É como se fossem realmente comunidades indígenas dentro da mata, dentro da mata, no meio das árvores, numa comunidade tradicional indígena e ali também denominam Aruanda. Então como que eu vejo essa questão do outro lado? É uma questão muito energética e vibracional, tá? O médium, ele tem um sistema de crença ao qual ele acredita muito que a espiritualidade é e como ela é. E daqui a pouco isso também que eu descrevi, que eu vi, é baseado naquilo que eu quero ver, entende? Ou que eu tô pronto pra ver, porque se for diferente, talvez eu desacredite, entende? Então eu percebo que não existe uma verdade nesses ambientes do outro lado, mas existem comunidades onde os espíritos afins a Umbanda são recebidos. E eu acredito muito nesse negócio aí que, conforme a tua religião, tu é recebido por uma comunidade X. Porque quando a gente desencarna, a gente tá muito ligado à matéria e a gente tem alguns princípios que vão ser conflitantes quando a gente chega do outro lado e de repente achar que nunca é ou que tu tá num lugar errado, entende? Se não tiver um ambiente de acolhimento ali pra te receber conforme aquilo que tu crê, tu vai te sentir estranho. Então existem espaços ambientados lá pro outro lado, mas eu acho que isso vem tudo da questão de mental e vibração, como tu tá te sentindo. Se o médium acredita muito, muito que ele vai pra Umbanda é como se fosse uma aldeia indígena, ele vai achar alguma coisa, algum local vai ser acolhido nesse local. Se ele acha, como eu falei, que é uma vila de pescadores, ele vai ser acolhido nesse ambiente, sabe? Se ele acha que daqui a pouco é um campo muito grande, muito bonito, onde tem cavalos, bois, etc. Se a crença dele é essa, ele vai ser acolhido nesse ambiente, entende? O importante é o trabalho ali de acolhimento pra que esse irmão se sinta bem, amparado e acolhido. Eu acho que é isso que a gente tem que focar. Até porque, como eu disse, a percepção do outro lado é muito pessoal. Essa é uma das questões que eu tô protelando. Eu tenho um livro que eu tô escrevendo já faz... Eu tô com o livro já faz mais de 12 anos, mais de 15 anos que eu tô com esse livro. Eu tô protelando terminar porque eu fico preocupado, porque a visão que eu tô tendo e o contato que eu tô tendo, eu tenho medo que isso seja uma experienciação apenas minha. E eu, sério, eu tô um pouco lixando o que os outros vão achar ou deixar de achar, mas assim, eu não posso trazer algo que eu vá dizer, acreditar como uma verdade absoluta ou querer dizer assim no livro que eu vou escrever. Olha, a comunidade A, B ou C lá é assim e ponto. Não. Precisa entender que é uma visão e sempre tem interferência do médium. Sempre tem interferência do médium. O processo é mediúnico, então há interferência do médium. Então a gente precisa saber que sim, nós somos amparados. E acredito muito que por uma questão de afinidade e vibracional e também tem toda uma questão emocional. Então, eu tchau. Obrigado.